...ajustar minhas velas. Se alguma coisa não está bem, eu não preciso ficar sofrendo, me torturando. Eu tenho por obrigatoriedade me ajustar à tendência. Hoje o mercado está mudando. Anticamente a gente sabe aqui, a Silvia que está lá em cima sabe, antigamente a gente tinha que fazer um curso para a timografia. Era pré-requisito, hoje está mais. Qual a pergunta que eu vou fazer a vocês? Quem é que fala inglês fluente aqui? Levanta a mão do papai dele. Porra, irmão! Aqui eu tenho um, tenho dois, tenho o Dani ali três. E a gente sabe, irmão, que isso é um pré-requisito para o mercado. Não adianta você ter uma formação de nível superior se você não falar um outro idioma. Você não consegue sequer penetrar. Está aqui o meu amigo, irmão, parceiro, Ricardo, que foi diretor, foi um grande cara do mundo corporativo bancário. E, cara, se eu não tiver um segundo idioma, se eu não tiver um terceiro idioma, eu não consigo entrar. Aí tu pode me falar assim, ô professor, mas eu vou esperar terminar a faculdade para fazer. Está errado, irmão. Tu tem que fazer agora. Porque se você tiver uma formação de nível superior e não tiver um segundo idioma com fluência, você não vai conseguir sequer passar numa entrevista. E quando tu cai numa entrevista, o cara já começa a conversar contigo num outro idioma. Eu preciso buscar isso. Estou tudo civil, irmão. Para de tomar cerveja. Para de ir no jogo do Timão E.O. Faz alguma coisa com você. Sabe por quê? Porque o Ronaldo Fenômeno, lá o Dentusso, só com o patrocínio da Bozano, colocou 17 milhões no bolso. E tu está pagando R$ 50,00 para ir no estádio. E o Ronaldo nem sabe quem você é. Ano que vem ele vai embora. Com o Marcão, Diego Sousa, com outros por aí. Ou eu pego essa grana e invisto em mim, ou eu vou perder tempo. E esse tempo, na fase que vocês estão, é determinante para o sucesso e fracasso de vocês. Eu gosto muito de Ayrton Senna, sabe? Eu, particularmente, é um cara que eu admirei muito, principalmente quando assisto as corridas com o Rupinho. Eu fico imaginando. Nós éramos felizes e não sabíamos. Porque tem uma estatística aí que o Rupinho é o cara que mais chegou em segundo lugar. E, inclusive, tem um cara em segundo lugar que conseguiu ser primeiro. E o Rupinho é o segundo cara que mais conseguiu tirar segundo lugar. Eu fico pensando. O que eu tenho feito pela vida para ser um cara mais competitivo? Eu tenho que me lembrar que a vida vai me dar com o que eu dei a ela. Se eu estudar, se eu desenvolver, se eu tiver um outro idioma, se eu não desenvolver em termos de relacionamento, se eu não for um cara respeitável, se os professores não valorizarem e deram iniciativa para as minhas ações, eu vou ser mais um. E lembre-se, cada um real que você investir em você, quase essa conta, retorna a 4 para ti. O melhor dinheiro que você investe não é no Raditz, não é no McDonald's, não é no Nike, não é na do Edify, é em você. Só que eu vejo muita gente hoje, muito bem vestida, comprando uma roda lá para o carro, pagando 5 mil reais e não quer investir um real no seu crescimento. Sabe o que me dói? O NA aqui hoje está me trazendo para dar uma palestra. Na verdade não é uma palestra, é um coach executivo. E tem muita gente que perdeu, irmão. Perdeu muito, não perdeu pouco não, porque está vendo Palmeiras. E está perdendo, porque o cara que não tem essas informações vai babar na mesa quando tem um pouco o mercado. Se eu não investir em mim, tempo, dinheiro, vocação, estou fora do mercado. Chega na parte crucial ao qual o Alexandre me convidou aqui para falar. Arrumar um emprego. eis aí um desafio para muitos de nós. Vamos descobrir o que o mercado busca hoje. Pentei aqui três indicadores para trabalhar com vocês. Brasil perde força na disputa global pela geração de novos talentos. Eu perguntei ainda pouco quem falava inglês. Três, quatro, cinco, alguns mais ou menos falam inglês. Como é que a gente vai ser um profissional global em empresas globais, se a gente não tem acesso ao idioma? Um outro detalhe, dinheiro. Procuram-se executivos. Está faltando gente boa no mercado. Faça um favor agora. Tente imaginar a cara do seu chefe. Não olha para ele. Mas tente imaginar. É um cara que você sente orgulho? É um cara que você respeita? É um cara que você admira? E tu quer ser igual a esse, irmão? Porque no mercado tem muito cara ruim. Que razão, hein? Quem está buscando contratar ou quem está buscando emprego? Me respondam, senhoras. Por quê? Porque tem muita gente ruim. Isso significa que se eu for um bom aluno, se eu for um cara atento, que me relaciona bem, eu vou ter oportunidade real de me dar bem na vida. Mas se eu for um cara que passa na olhada, tem alunos que viram para mim e falam para o professor, mesmo na FGB, hein? Pode adotar, o Ricardo pode confirmar isso. Professor, 5 para mim está bom. Falo, irmão, 5, tu não precisa nem assistir minha aula. 5, eu te dou, já que tu vai ser medíocre mesmo. Hoje, para o cara que é 10, já está difícil. Imagina com um cara assim, ah, mas eu não gosto do meu professor. O problema é seu. Não é problema do professor. Quando eu não gostava dos meus professores, eu tirava 10 para mostrar aquele professor que mesmo não tolerando, mesmo não digerindo, eu ia dar o meu melhor. Sabe o que os alunos de hoje fazem? Ficam lá no MP3, ficam ouvindo jogo de futebol na sala de aula. Não respeitam mais os professores. É um entra e sai danado. E você acha que está bafando. Você acha que está mandando muito bem. Irmão, tu é apenas mais um que sequer vai ser lembrado. Se tu não for o cara, se tu não for muito bem, as pessoas nem vão te dar bola. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que sabe mais do que você. E tem os seus parceiros de sala de aula que estão, graças a Deus, você vai embora. Hoje tem jogo, quarta-feira à noite, eu vou ver meu time jogar. Vai! É um a menos para disputar espaço no mercado comigo. Mas essa sabedoria você é que tem que ter. O mundo do trabalho. Quem era o profissional do passado? Maiormente sexo masculino, tinha baixa escolaridade, era formado no chão de fábrica, trabalhava nas indústrias e na linha de produção. O que significa que o trabalho braçal está morto. Se eu não sou um cara que veio de inteligência, eu estou morto. Porque até mesmo dentro da produção, hoje, aqueles antigos portos do CNC estão sendo modificados. Um cara que trabalha em logística, hoje tem que conhecer de supply chain, de rim, rede integrada de valor, de negócio. Tem que conhecer de balance scorecard. Tem que conhecer das movimentações da linha de produção. Tem que conhecer de diagrama de pareto. Tem que conhecer de curva ABC. E isso, o trabalho braçal não pode dar por ti, irmão. Esse é o trabalho que está na tua inteligência. Por quê? Porque a linha... ...